e aí galera tudo bem com vocês boa tarde estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal rise gamer dessa vez a gente vai estar trazendo e apresentando aqui pra vocês é um fixo e bem um update aí né pra o modasas eus 3 que é um ônibus é voltar a funcionar no ponto 32 beleza vou visitar que a concessionária da volvo uma das eus 3 esse ônibus esse busão aqui galera um ônibus muito top e mod free beleza um ônibus que joguei muito com esse ônibus aqui acho que até fiz live com ele já fiz gravação de vídeo e tal e lançaram um fixo pra ele tá funcionando na 1.32 ok então a gente está mostrando as personalizações dele aqui vou deixar o link de download direcionado para o canal onde eu vi o vídeo tá aí vocês vão lá deixa um like lá se inscreve no canal do cara para dar uma moral o cara está lançando até uns mod de passageiros aí no canal dele só vocês procurarem lá que vocês vão achar bem top então vamos configurar o ônibus aqui vocês vão comigo já desde já muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal rise gamer estamos juntos então vamos lá aqui nas pinturas aí eu tenho algumas pinturas galera que são gringas tá tem umas que são br da água branca top bem show esse ônibus é muito bonito cara tá doido bem a clássica a mil e um a pontígio caiçara são geraldo a cometa cometa top velho catarinense é o rápido internacional e a achamos aqui cruzeiro de honor ter ocidentales rápido rápido o show é essas aqui cara vai ser top pra gente usar não é a luz em porque a bolsa vai ter umas rotas passando por essas estradas aí agora né vai dar para dar uns rolé para as bandas ali aí ó muito show vamos configurar ele aqui na catarinense deixar na catarinense aqui ó top motor de quatrocentos e vinte setecentos e cinquenta transmissões de doze velocidades interior dele tá aqui ó bem top show passageiros aqui é o isso filme né ó velho escuraço velho olha então não deixar assim ó que fica top negócio né chave 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 Vamos comprar ele aqui Daqui a pouco eu mostro ele lá fora da oficina Pra vocês, segura aí que nós já vamos Então galera Tamo de volta aqui, já dentro do jogo Olha aí pra vocês, bonito demais Esse ônibus, cara, muito bem editado É um ônibus gratuito Todos os créditos vão estar na descrição do vídeo Olha que top Nós já paramos ele aqui do lado do nosso Reboque, ó nosso Reboque aí Nosso Reboque que a gente gravou o último vídeo Com o Volvo, tá aí A gente já colocou aqui do lado, amigão Muito top, véi Show, então tá aí Modasa Zeus 3 Espero que vocês curtam, vamos ligar ele aqui Pra vocês verem o ronco Olha lá, a luz de LED acende ali Quando você liga o farol Seta, tudo funcionando certinho Aqui no interior Ele tem Ele tem luz no interior Aqui, acende na letra O Olha aí, ó Muito top, hein Vamos dar um rolê com ele aqui Um giro rápido nele aqui Aqui dentro mesmo Só pra vocês darem uma sacada no bichão, ó Top demais, né Esse é show, galera Ó Bonito Muito cremoso Ainda em linha É a busca e me espere Dia 10 Muito foda Esse busão, galera Ó Ó Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreve lá no canal do cara, deixa um comentário lá, beleza? Então é isso aí, Rise Gamer, valeu, fui!